Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na CNN Brasil e esse é o Expresso CNN. Dois dias de depoimento, dois dias de blindagem do governo federal e de si próprio. Dois dias que vão repercutir e pautar até o fim os senadores da CPI da pandemia. Esse pode ser o saldo momentâneo do que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuzzi.